A Mãe De pasmo Enquanto tentava consertar O tempo passou sem avisar Ou então diz a verdade Tanto me faz o castigo Eu vou até ao inferno Desde que seja contigo Deixa-me ser Teu álibi travesso A tua Desculpa salvadora Ou então Te cumpro e se confesso No crime Teus passado a noite fora Amanhã sei lá Podes dizer ao meu papá Que o jantar me caiu mal Me levaste ao hospital Deixa-lhe contar-se O que estivemos a fazer Levanta a mão direita E jura que lhe vais dizer A carne do chino Estava marada O vinho também não ajudou nada Enquanto tu olhavas por mim O tempo foi passado E enfim Ou então diz a verdade Tanto me faz o castigo Eu vou até ao inferno Desde que seja contigo Deixa-me ser Teu álibi travesso A tua Desculpa salvadora Ou então Te cumpro e se confesso No crime Ou então diz a verdade Tanto me faz o castigo Eu vou até ao inferno Desde que seja contigo Deixa-me ser Teu álibi travesso A tua Desculpa salvadora Ou então Te cumpro e se confesso No crime Tens de passar-me a noite fora Deixa-me ser Teu álibi travesso A tua Desculpa salvadora Ou então Te cumpro e se confesso No crime Tens de passar-me a noite fora Deixa-me ser A tua Ou então No crime